Música Salve pessoal, quem fala é o Rick Marim, bem vindos a mais um vídeo Pessoal, dessa vez aqui eu to pra mostrar um mapa pra vocês que eu vi no canal do Jabuti Semana passada, achei muito top Lá no canal dele ele postou como o melhor mapa da versão 1.9 E pelo vídeo parece ser mesmo, eu não joguei até agora pessoal, deixei pra ter minha primeira impressão aí no vídeo Então vamos lá né, vamos jogar, vocês viram que eu to com uma asinha nas costas aí Tá falando pra não apertar esse botão, mas né, como eu sou teimoso eu vou apertar esse botão aí Tô nem vendo, vamos ver se acontece alguma coisa Então se não é pra apertar aquele, vamos apertar esse, tá certo Tá, mano como vocês estão vendo tem vários lugares aqui pra eu ir velho Meu Deus do céu, aqui no F5 a visual é melhor, até o Jabuti usou também Mano, eu falei, cara, eu tenho que mostrar pra galera esse mapa É uma das coisas muito legais que tem aí na versão 1.9 Vamos ver se eu consigo né, vamos ver se eu consigo voar Tem um ali legal ali, tem um azul, eu quero um vermelho, tem um vermelho Tem um vermelho, caraca eu saio voando muito Eita doideira, tem um vermelhinho ali Acho que vai ser esse mesmo mano, como é que faz pra voar galera Ai meu Deus, eu não sei voar, eu não sei, ai consegui voar Eita, comecei, comecei no negócio ali ó, tem uma pontuação Velho, tem umas paredes de tijolo Eita bichão piruleta, que da hora velho Mano, muito top isso daqui cara Nossa mano, parece que é mod, mas não é a própria versão 1.9 Eita, deu um espasmo aqui no meu mouse Um bug do milênio Eita, já outro Meu Deus, passei frente ali a parede Caraca, não tô conseguindo descer Meu Deus, tá começando a ficar muito difícil gente Eu não tenho habilidades, não tenho coordenação Ai bati, nossa quase que eu caí Bati a cabeça no teto Mano, meu nariz daqui a pouco vai bater nessas paredes aqui Não vai caber não fi Vou logo bater no... Vocês mudam, vocês podem ver que dá umas piscadas na tela aí É porque tá renderizando os blocos Ai, morri Meu Deus, tomei um pau véi Bati no teto Tem o que eu tô explicando, é que tá renderizando os blocos Né pessoal Mas beleza, vamos tentar achar aqui Um outro túnel aqui, né Um outro... Esse roxinho Vamos... Esse roxinho parece ser legal Ai meu Deus do céu Quase que eu não consegui ali Tranquilo Favorável Vai fazer... Ai, ai meu Deus Ah não, velho Aff, mano Bati... Ah não, vou ter que ir de novo Vou ter que ir de novo no roxinho Vou ter que ir de novo Cadê o roxinho? Cadê o roxinho? Eu não estou achando o roxo ali Ah, mas vou ter que ir de novo Vou ter que ir de novo nesse roxo aqui Tomei um pau, véi Tomei um pau Nervoso What the fuck? Quase Raspei a base ali na parede Nossa, tá renderizando muito lento esse negócio Mas é um desafio a mais Tá na dificuldade hard Mano Eu bati a barriga no chão Espedaçou, tio Sei louco Esse mapa é muito top, galera Meu Deus Eu vou viciar nisso daqui Eu vou viciar Vou terminar o vídeo depois E vou continuar jogando Tenho certeza Nossa, vamos ver isso aqui Isso é da hora É todo som da hora Que isso? Tinha uma nuvem ali no bagulho Eita, pega Ô, ô Sai daqui Sai daqui Desce Mano, eu não estou conseguindo descer Eu não estou conseguindo descer Eu não estou sabendo a técnica Shaolin Que tem que ser usada Vamos ver Se eu apertar o shift Não Tem que mexer só com o mouse mesmo Tem que descer Meu Deus Meu Deus do céu Eu não estou conseguindo mexer isso aqui Não, é muito difícil É muito difícil Eu vou bater no chão Muito top esse mapa, cara Mas eu sou horrível Eu tenho que treinar Tenho que treinar muito Mas Ó lá Ó lá Espedacei Espedacei no chão Mas velho Muito da hora mesmo, galera Caraca Mano, esse vídeo aqui vai ser bem curto mesmo, pessoal Porque eu queria muito mostrar esse mapa pra vocês Só vou testar mais uns dois aqui Cara, que eu achei muito da hora esse bagulho Esse mapa aqui Ai meu Deus E agora jogando Eu gostei mais ainda Mas eu sou horrível Eu sou um lixo Eu sou um lixo nesse jogo E tá numa dificuldade Máxima o negócio Tá no hardcore Então se eu cair Já era Já perde já Ó lá, viu É de Bom, vamos ver se Vamos ver se eu consigo colocar na Dificuldade aqui melhor, né Agora eu vou conseguir, né Jogar certo Vai Vamos É que eu queria tentar no hardcore E acabou não dando certo Mas beleza Vamos lá, vamos lá Agora a gente vai conseguir Se a gente cair Pelo menos a gente vive mais um pouco Ou não, né, Rick Ou não Porque você é um lixo Você é um lixo nesse mapa Meu Deus do céu Meu Que caramba, cara Ó lá, vai tomar uma bica Ó lá Tomou Eita, pega Consegui sobreviver uma vez na minha vida Vamos fazer o drift aqui no ar Vamos fazer o drift no ar Eita, pega Deu umas Umas piruletagem ali O bagulho A renderização Nossa Bati a beça ali Nariga na parede Vamos tentar fazer a curva aqui Uou Beleza Conseguimos Será que a gente consegue Pelo menos em um Ir um pouquinho longe, velho Porque pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus Tá horrível Nesse jogo Tá difícil Meu Deus Bati ali no 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 teto Quase Quase que deu ruim Quase deu ruim Ó, tô chegando a mil pontos Pelo menos uma vez na vida Uma vez na minha vida Eu chego a mil pontos Nesse mapa aqui Vamos ver se eu consigo Eita, é um mapa meio que de gelo Nossa Nossa Tá muito rápido Meus movimentos Não são friamente calculados aqui Eu estou fazendo qualquer coisa Nossa Caraca, gente Eu não sei como Que eu não morri ali Que eu Espatifei a minha cabeça Na parede Meu Deus Mitei ali Dei uma mitada Aquela viradinha de leve Caraca Galera Já vou falando pra vocês aí Que o mapa Tá na descrição do vídeo O link aí Pra vocês baixarem Lembrando Que vocês tem que entrar Na versão 1.9 Na hora que você for entrar no mapa Vai falar um negócio lá Pra você entrar Mas você entra mesmo assim Viu É uma mensagem lá De erro lá Sei lá Mas é só dar ok Que o negócio entra de boa Meu Deus do céu Eu já tô gold já no negócio Eu tô gold ó Vou chegar no gold Meu Deus 10 mil pontos Que que é isso Cheguei no gold Passei Passei Tem que imitar mais Tem que imitar mais um pouco Tô me superando Momento de superação aqui Eu tô usando a minha narina de turbina A narina de turbina Tô 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 a milhão Eita pega Já bati ali Um pouquinho no teto Mas Foi só pra Ter um Uma dificuldade Né Mano Eu tô muito bom Nisso aqui agora Tô Tô indo bem Caraca No difícil não dá Galera Sem maldade Tem que ser no easy Porque eu só tô Tô no easy Eu sou iniciante Comecei a jogar esse mapa agora A gente fez 0 segundos com vocês What the fuck Man Como que eu consegui passar Ali Eu não sei Não me perguntem Mas eu estou conseguindo Ir até o fim do mapa Meu Deus do céu Estou me empolgando Eu não consigo parar Um momento Passei o mapa Passei aquele túnel Meu Deus pessoal Nossa Estou muito feliz Por ter conseguido Aquele mapa Passar ali Naquele túnel Muito top galera Mano Na moral Se você gostou Deixa aquele likezão Que ajuda muito Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Então né Foi esse o vídeo de hoje Pessoal Minhas redes sociais Estão aí na descrição Do vídeo Me siga lá Pra você ficar mais atento Sobre as coisas do canal E algumas coisas Sobre mim Faço umas loucuras No snapchat Lá Vê lá É nóis Tamo junto Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau